O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila de Cruzes é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas, você vai entrar à sua direita pela PE-158 e virá diretamente à Vila de Cruzes. Chegando no trevo de Cruzes, meu caro navegante, você vai olhar para o seu lado esquerdo, encontrará um posto de combustíveis e por trás do posto está acontecendo a tradicional Feira do Gado. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A feira do dia 5 de agosto está pegada. E a junta aqui é testada. E mansa, aí é mansa, não tem frescura não. E pode botar peso. Ontem estava carregando estaca, ontem de tarde, da Ribeira. Pode botar peso aí, não tem frescura não. E novinha ainda, é a primeira muda estão. Não é dois boi vai não. E mansa assim, pode chamar. Pode botar na frente, tirar a corda, não tirar a corda aí não. Manso, sem nenhum defeito. Ele é mansa de agrado não? Mansa de tudo aí. Pronta de tudo aí. De jeito que cada vez quiser. Mas aonde botar vai? Aonde botar vai, aí é pronta de tudo aí. De quanto, Gilear? 7 mil conto aí. Pedindo 7 mil, tem um choro ainda, né? Qual a pesagem dessa junta? Um aí, 25, né? 25, 26, eles têm. Mas o gordo novo ainda é bom, com muita raça. E tem um ajeitadozinho? Tem, tem um ajeitado ainda. Nós pedacinho, mas tem um ajeitado. Pode ligar aí que nós desenrola. Passa o contato, Gilear. DDD 819-818-165-34. Pode ligar que nós temos por aqui. Dá uma olhada num gado pessoal. É aqui, parece que foi feita a mão, né, Jau? Bom dia. Bom dia, Campos. É, o gado é famoso. Um gado selecionado, manso. Aqui eu tenho quatro machos e três fêmeas. Essa grande aqui é uma fêmea. As três maiores são fêmeas. E são um gado mansinho, ó. Você vê que a gente se aproxima. Um gado aqui da região. Um gado sadio, medicado. Olha pra isso. Esses dois aqui já é dois bezerrinhos quebrados já. É, na corda. É que mansinho, mansinho. Com muita raça, né? Com muita raça. Com muita raça. Muita raça de verdade. Olha pra isso. Qualidade de primeira. Hoje, hoje o gado top da feira é esse daqui. É, o Jau botou realmente pra quebrar. É, veio pra mostrar o que tem. É, o gado é este, 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 este. A partir de quantos, Jau? O Campos aqui acaba levando a boiada todinha. Grande e pequeno. Na média de 1.350. Tudo. E se levar só as maiores, eu penso um pouco diferente. As duas maiores, 1.500 a maior. E a outra, 1.400. E os outros saem na média de 1.350 mesmo. A mesa errada é boa até no preço, né, Jau? É, tá no preço, tá no preço. Aqui é o preço do Alcauzinho. Eu tô dando esses grandes no preço do pequeno aqui. É pra desfazer hoje. Qual o contato, Jau? O contato é o WhatsApp, é 011-7400-3431. Aqui o pessoal só ligar que nós tem o preço e tem aquele chorão que você fala. E aproveitar a carona e mandar um abraço pra seu Cícero lá de Palmares. Gente boa demais veio aqui buscar um bezerro e uma bezerrinha pintada. Comprou aos dias atrás. E eu mandei um alô pra ele. Foi um prazer negociar com ele. Tem Cícero também lá de Bonito. Também vendi um bezerro pra ele. Não veio buscar ainda, mas tá aqui guardado lá no mercado. Tá sendo bem alimentado. Dá um abraço pra esses homens. Gente boa. E aqui pega a ração, né, Jau? Aqui é, realmente. Pega a ração. Além de comer o capim nas flutas, eu boto a raçãozinha pra eles todo dia. Todo dia. Olha lá. O bicho é bom de boca, hein? É bom de boca, é. É um gado sadio, né? Um gado sadio. Um gado sadio dá prazer de trabalhar com ele, né? Você vê que é um gado que não é anêmico. É um gado da região. É um gado extra, extra, extra. A mil e? A mil e 350, um pelo outro. Levando tudo. Mas tem um ajeitadozinho, né? Ainda tem aquele ajeitadozinho. É pra vender, é pra vender. Repete o contato. É... WhatsApp 011 97400 3431. Só chamar o Jau do Sertão. Sou eu. É gado graúdo. Hoje o Everaldo botou pegado. É, eu tô pedindo 7,800 nesses bois. Nesses dois bois. Eu já tenho um churinho, viu? Tá pesando quanto aqui, Everaldo? Eu pego 18,15. Eu vou ir pesado do pasto. 7,800 eu tô pedindo. 2,200. 2,200. Aí já tem o churinho ainda. Tudo do pasto. O jardim todo selecionado. Tá meio feio, hein? Que vem de... Do lugar que não come. Mas tudo do pasto. Tem o churinho ainda, viu? Do outro lado aqui também tem. A vaca e a garrotinha, o boi. Qual o contato? O telefone é 98265-8797. E aqui tem um ajeitado. Tem um churinho. Churinho é grande. Churinho bom, vermelho. Vendo na roupa, não? Eu vendo só no taco. Não vendo na balança, não. Vendo no taco. Na balança não vendo, não. Eu comprei ele no taco. Eu tenho que vender ele no taco. Quem quiser comprar aqui é pelo pé mesmo, né? Pelo pé, pelo pé. Pode ligar. Pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É bezerro de qualidade. E hoje, seu Tonho trouxe um gado topado. Esse gado, Campos Salles, um fazendeiro com bom terra na Jó. Esse gado é para vender para pagar a Jó. Toda da Lide de São Lázaro, gado da Mata. Estava um frio. Eu fui para lá ontem e falei, ó. Eu nunca vi um frio, não. Eu me encostei no pé de manga. Eu me encostei. Tanto frio. Esse gado está pedindo a R$ 2.100. É para vender. É para vender. Porque eu já disse que o gado dos meus já vende barato e o gado dos outros. Esse gado é para vender. Olha o Campos Salles. Ô, Jó, mexe aí com ela, Jó. Esse gado é para pagar um dinheiro a Jó, Campos Salles. Toda do parte. Se arrepiar o cabelo ou morrer um, eu dou o dinheiro de volta do caba. Repara aqui, gado. Tem 20 aí. Pedindo a R$ 2.100, tem onde vender. O caba bota o preço. Uma solta boa aí. Olha que gado bom. Quanto mais mexe, aqui é boa. Viu, Jó? Tá bom, meu filho? Aqui, gado. Toda daqui de São Lásio, toda do parte. Do parte. Se morrer um ou arrepiar, eu dou o dinheiro do caba de volta. Que o povo me conhece. Olha, repara. O cadeado quebrou, esse gado. Qual o contato, seu gado? É 811-4349. Foi bem nisso. Esse gado é para pagar um dinheiro a Jó. É com preço. Olha um gado com preço. 20 aí. Bota para cá, Jó. Bota para cá, Jó. O menor que é bom. O menor é o melhor do gado ainda. É para, Campo Sala. Com o direito do caba botar preço aí. Ainda tem um chorinho. Tem um chorinho para vender com preço esse gado. Jó vendeu o terreno a um homem de São Lásio. Gado todo do parte de São Lásio. Gado da mata. Sem brincadeira, Campo. Fui separar esse gado. Eu me encostei no pé de manga. Pergunta a timba. Eu nunca vi um frio que nem estava. Repara, tem bezerro com 10 arrubas. Aquele careto. Tem um mocho. A 2,100. A 2,100 pedindo tem onde vender. E é para vender. Repita o contato. 811-4349. Está em Benício. Olha que bezerrada é. Ela é boa porque ela é quadrada. O pessoal já botaram o preço aqui. Né, senhor Abelias? Botaram o preço aqui. 8 vacas aqui. João Pendão. João de Cruz. Botou 8 aqui a 12 conto. Mas não pode vender não. Ainda não, pô. Você pode. Você não quer vender. Venda não, pô. Venda a 2,400. 8, 8. Tudo amorjando. Tudo amorjando aqui, ó. Cabeça de amor. Ó. Essa aqui em dia do pariu, ó. Amorjinho já. Todo preço tem. A partir de 1,200 aí tem. Bezerro em tudo bom. É, agora o senhor João está querendo... Ele quer a 2. Não ainda dá para vender não. Depois que ele bota, bota as mãos no bolso, dá a peste. Não, morre. É, o senhor João está querendo uma garapinha, né, senhor João? Estou querendo uma garapinha aqui, mas é que um Bidi não tem bocada não. Eu vou pagar 2 aqui, 8 a ele. Ele dá 2,300. Vou tirar. Vem 6 a mojando e 2 solteiras ali. Quanto é esse lapial com esse branquinho aqui? Fede para vender esse povo vender. Eu só pedo tuco. Quanto é tuco esse garrote? Ah, não, não. Ô, tuco. Não, eu queria comprar a parinha. Olha aqui, quanto é? E você não está vendendo essas duas médias depois de Rio de Janeiro? Rapaz, nem agora botou quente, né? Não, mas não é não. Para vender duas médias, devem perguntar de quem é. Olha lá que Brasil. Olha, dois, quatro, cê. É, né? Faz 2,400. É, 2,400. Então, os arroba. Garrote bom. Qual o contato, senhor? É 82491711, cara. É, hoje o pessoal está querendo chorão, né? Tudo olhando que é o chorão, mas também não é assim também, não. O caba chorar muito também, termina sem nada. O caba tem compromisso, né? Não é nada. O João quer 60 dias ali, aquela peste. Olha, ele quer 60 dias, é? 60 dias. Olha, ele está tendo para ajeitar. Eu vendo a dois, 300, as oito. A dois. Dois é pouco. Quando eu bater o ar com o meu feijão, você recebe? A partir de mil, quanto tem gado aqui? A partir de mil, olha. Olha, apareceu um de mil reais. Eu pensava que tem mil e duzentos, mas tem menos. Quem quiser pode ligar. Pode ligar. Tem seis no vinho aqui, tudo a mojana. É seis que tem. Vai vender com preço. Repita o contato, senhor. 82491711. A vaca é com preço. Está de quanto? Essa vaca eu estou pedindo dois e duzentos. Uma vaca, uma vaca, uma vaca, uma vaca. A vaca já está falando, engrossando já. Uma vaca com seis litros de leite. O Adinho, eu garanto, já foi minha. É dois e duzentos. Dois e duzentos. Eu estou pedindo dois e duzentos. Eu tenho chorinho ainda. Tem essa daqui que é dois e oitocentos. Uma bezerra boa no pé. Olha a bezerra dela. A bezerra tem três mil. É a coisa mais linda do mundo. De quantas crias? Essa é a primeira cria dela. Estou pedindo dois e oitocentos. Tem essa bezerrinha que eu estou pedindo dois e oitocentos. Mil e oitocentos. Está bonita, hein? Está bonita. Ainda tem o chorinho ainda. E o boi, eu pedi três e setecentos do boi. E o boi, tudo gado do pasto. O boi com roubação com uns dezessete, dezoito arroba. E tem a vaquinha boa. Vaquinha eu garanto. E quem quiser vaca boa de leite, eu tenho em casa. Tem sete vacas em casa boas de leite. Conta do mentiroso. Mas sete vacas primeiras. Só compra quando testar. Tem duas paridas e as outras estão amolgando. A partir de quanto? A partir de quatro mil. Quatro mil já tem vaca. Com os bezerros no pé. Bezerro garudo. Qual o contato? 982-6587-97. Olha lá que vai ver onde? Quem quiser tem uma ajeitada. Só tem ajeitadinha. Só ligar para mim que não é ajeitada. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A gente continua direto de Cruzes. Já tem gente até botando preço aqui, né, Almir? O nosso amigo Wanderlán botou um preço aí, mas não deu certo não. Pode ser que mais tarde, quando o sol esquentar, a gente vai para perto dele, né? Após falar em esquentar, hoje está frio. O tempo foi hoje de manhã à noite e de manhã o frio foi pesado. Mas graças a Deus é o tempo dele, né? É o tempo dele e daqui a pouco chega o tempo para esquentar a mão, uma coisinha e assim vai, né? E graças a Deus está vindo esse o índio de sol gostoso aí, daqui a pouco fica todo mundo aquecido, né? Ainda bem que o gado é da região, né, Almir? O gado é da região, o gado está todo com o cabelinho sentadinho aí, não tem nada de arrepiar nem nada não, o frio é batendo, mas o gado está todo com o cabelinho assentado. Só quem está arrepiado é eu mesmo. Era isso que eu ia falando, o dono do gado é que está melhor arrepiado. É, é. Vai ter esses bezerrinhos aí. Tem aquelas vacas, aquelas vacas que soltam ela lá de lá para cá, já sabe, vim para a gira, essas duas. Mas é bom que eu goste de ter um gado desse jeito, porque o gado bravo que estiver em casa, ela já vem se embora para cá. Tanto para vender que nem não vender, mas é o guia do gado, né, que sempre a gente tem que ter. É, mas está para vender. Está para vender, porque aparecer um cliente, nós vendemos também, que não aparecer, ela é boa, porque ela vem toda semana, não dá trabalho para vir para cá fazer que nem cabelinho. Nós passamos um ano, nós passamos dois, e daqui a uns dias aparece o cliente dela, né. Tem essa vacada aí, tem uma bezerra, tem esse chupa cabra aí, que o cabra se interessa, essa chupa cabra é barato, esse aí é barato, esse aí é... A gente tem um par de chifres, né? Um par de chifres, tem uns espetos, parece que vai sacar o danado. É desse jeito, olha aí. Quase a cara do cabrito esse aqui. Esse aí, esse dá certo para cabrito e foguinho. O foguinho, né? É, esse aí eu trocava mais cabrito naquele mamilo de seda, esse aí eu trocava mais ele, trocava sem medo de errar, esse já dava certo para eles, que eles gostam. Ó, e ele está doido para se livrar do mamilo de seda. É, aí eu putava esse gaiudo aí para perto dele lá, que dava certo, né, que a gente trabalha com gaias, aí dava certo esse aí, eu ficava com mamilo de seda, dava certo. Eu voltei, quando for quarta-feira, que eu não viajar, que eu vou para a Cupira, aí eu vou lá, chamar ele para nós trocarmos nesse, nesse boi gaiudo aí, é desse jeito, ó cabra, por aí, tem essa bezerra aqui, ó. Bezerra muito boa, bezerra boa, cabra se interessa para esperar para fazer uma vaquinha, dá boa na medida, uma vaquinha, misticinha de holandesinha aí, boinha, mochinha, mochinha de nascença, cabra se interessa aí, esse gado aí, você vai ligar aí o telefone, é 982 14 89 43 81 DDD, isso é nome do WhatsApp, você vai ligar que a gente está pronto, ó. Ó cabra, cabra, bezerra boa não dá nada. Ó cabra, bezerra boa não dá nada, acabo de se interessa, a mansinha de corda, pode amarrar em qualquer canto aí, que não dá trabalho para nenhum canto, não dá dor de cabeça de jeito nenhum, acabo de se interessa aí, você vai ligar aí, que a gente está pronto, esse idioma aí é bem mansinha de corda, bem mansinha, bem mansinha mesmo, aquele pessoal da região da mata, que eu tenho, graças a Deus, muito cliente por todo canto, mas tem gente que gosta de criar um bezerra na corda, esse já está no canal aí, aí é manso, não dá trabalho para nada, esse idioma aí, Acaba se interessar aí, você vai ligar aí, o telefone é 982-14-89-43-81-DDD, esse é o nome do WhatsApp, você vai ligar aí que a gente tá pronto. O Giliard compra, vende e até dá uma trocada. Dá uma trocada também, só o que acaba querendo, aí troca na hora. Acaba, tem que mexer o negócio. É, tem que mexer, não pode deixar parado não. Tá a partir de quanto aqui, Giliard? Tá a partir de 1.800 aí, o maior, o maior aí é 1.800, tem cinco aí maiorzinho. E tem um ali de 1.100, um criolinho ali, e essas bezerrinhas aí, se for as duas, é 2.100. Mas é preço de tudo, né? É, é, as duas bezerras, e essa daqui é maior. Ela tá com chucada não é porque é brava não, é porque vive dentro do mato mesmo. Aí tem que tá assim pra não encontrar os bichos, é mais fácil. As bezerrinhas, é 2.100 as duas, se for as duas, né? Se for individual, essa daqui é mais cara um pouquinho. E tem uma junta de boi mansão de carro ali garantida aí, pra vender também, 7.000. Mansão falando. E aqui tem um ajeitadozinho. E aqui tem preço ainda. Tá vendo que uma troca. Passa o contato, Giliard? DDD 819-8181-6534. Pode ligar, nós estamos por aqui. O Jovelino falou que é pra o senhor abater a vaca e dar carro, hein? Não, mas não vou fazer isso não, porque eu sou pobrezinho. Mandei ele matar da gente, hein? O Jovelino é jeitoso, né? Não, é melhor do que vender pros dois dois juntos. Não, mas não pode fazer. Pode ser venda, você mata ela e pra cada um manda um quilo de carne. Isso é barato. Dá pra juízo, dá pra juízo. Pode fazer isso não. Deixar a rabada pra não comprar um pitu. Não, não, não. Vou fazer isso não. Vender pra comprar outra. Tá de quanto a vaca? 2.800. 2.800. Barato, viu? Mas é com preço, né? Com preço. Tem um churinho? É uma coisinha pouca, mas tem um churinho. Tem um churinho pouco, mas tem. Tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. Ó, Paulo, liga lá o que é 2.500 e pronto. É, é 2.500, mas o ele não dá. Liga que é 2.500, quem quiser pegar, pega. E pronto, é assim, ó. O Jovelino já... É. Já cantou a pedra, né? Já cantou, foi, foi, foi. Dá 2.500. Qual é o contato, padrão? Você tem contato? Não, não, eu moro aqui em Cruz mesmo, aqui mesmo. Tudo aqui mesmo. Quem quiser pode vir pra cá. Pode vir que é pra vender, mesmo. É pra vender. 2.500. É uma vaca pra bate ou pra cria, patrão? É? É pra bate ou cria? Não, é pra vender, mesmo. Pra criar, pra bater. Não sei, pra criar, pra bater. Hum, mas de quantas crias? Eu não sei nem, eu comprei ela no ano passado. Aí não tá de cria, eu vou vendê-la, né? Pra comprar outra. Quem comprar faz o que quiser, né? É. Não pagando, faz o que quiser. Não importa, você deve pagar primeiro. É. É, jovelino gostou da vaca, né, jovelino? Ela tá aguda. Tem 11 arroba, pão. Tem 13. 13 arroba. Você tá aqui com o pavarado. 13 arroba. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A feira de cruzes é só gado bom. Só lugar de top, só top de linha. Olha, a garroteira boa aqui. De luxo. Vai, vai. É oito garrotas que tem, oito garrotas fêmeas. Oito garrotas. Tem uma vaquinha, essa aqui é a parelha com bezerrinho também. Essa aqui é um bezerrinho nela, olha. É, estão agitados, correram muito pro caralho, viu? Pua. Tá de quanto aqui, senhor Mãozinho? Ó, esse gado. Esse gado é pra vender. Eu tô negociando aqui. Se ele não quiser, o gado é a dois e quatrocentos e cinquenta. Oito no via. Dez, doze, três adentro no via. Até com três arroba no meio. Aí a gente compra com preço e vende com preço, sabe? O gado tem preço, mas não quer vender, não. É. Diz que o senhor não quer... Não, porque não dá pra vender, sabe? Não quer chegar no acordo, não, né? É, não dá pra chegar no acordo, não. Mas se chegar, nós vendemos. Agora tem garrota no meio com três arrobas no meio. É um gado topado. É um gado de luxo, um gado com raça. É, mas tem ajeitado, senhor Mãozinho. Ó, é bem pouquinho, viu? É bem pouquinho. Já peço pertinho. Porque a gente pedia isso pro criador, pedia mais. Mas já pede pros compradores também. Aí, pronto, tem que pedir logo com base, logo, né? Vamos com base, logo. Esse gado tá aqui também. Vou fazer o bolo aqui, olha. 2,900, se quiser aqui. Dá pra tudo que a pessoa quiser. Pô, o seu João já encostou. Já botou preço, né, Paulo? Já botou preço aí. Tá em 100 conto cada um. Eu pago a 2,300, ele dá a 2,400. Eu quero pra criar é o valor. Ele quer ganhar muito, tem que ganhar pouquinho. Tem que dividir o lucro pros dois, né? Tá fora de bolo. Já tô dividindo já. Qual o contato, senhor Mãozinho? É 981, 97, 68, 80. Pode ligar. Pode ligar. Se eu não vender, pode ligar que faz todo o negócio. O Almi hoje tá com um gado, um gado graúdo, um pouco mangueirão. É um gado graúdo, um gado mangueirão, um gado bom botar no cuxo, um gado tava sofrido, um gado bom, um gado bom. Não é gado doente, nem nada, não eu vendo. O camarada bota no cuxo, eu bota no secado e vem me orar. É um gado muito graúdo, um gado bom, não dá de comer. Deus quiser hoje, nós vamos vender ele, Deus quiser, olha que o gado bom. Que massa, né? Olha que o boião mago, olha. O boião desse só, precisando só de comer, só. Batendo numa região que tenha comer, vale a pena, olha cada boião, olha. Um boi bom dá de comer. O caba tá precisado agora, o tempo tá enxugando, mas um pouco, pode tá uma boiada dessa no cuxo. Quando for 90 dias, tão tudo com mais de 20 arroba, tão tudo com mais de 20 arroba eles. Qual a pesagem, alguém? O gado aí é uns boi fechando aí 16, 17 arroba, 16, 17 arroba. É um boi nesse padrão. Fora esse roxinho aqui, né? Esse roxinho aqui é um boi com umas 11 arroba, né? 11, 12 arroba, mas os outros é de cima 16, 17 arroba. É uma boiada muito boa. Tá de quanta arroba? Hoje a arroba varia os preços, né? Hoje é 220, 230, 240. Tem gente que vem dar 250, mas é assim, mas não tá essas coisas. Boi, ô! Mas o preço é desse jeito aí. Tá bela, né? Varia a qualidade do animal, né? E é um gado daí muito bom de botar no cuxo. O caba se interessar, precisa combinar aí. O telefone é 982-14-89-43-81-DDD, esse é o número do WhatsApp. Fora esses boiotos, graúdo aí, tem esses dois... Olha que bom, papai. Olha que dizer bom. Olha que dizer bom. O outro pretinho aqui é que é bom, né? Boa, chato. Ah, cara. Foi, foi. Ah, cara. Olha o outro pretinho aqui, tá aí bom. Bom danado, dos deus mistis neloro, muito bom. Capa de revista, o caba se interessar aí também, é precisar combinar. E também querendo, eu tenho um vídeo só dos dois também. O caba só é pedir aí que a gente manda na hora. E só é... Se interessar aí, isso é legal. O telefone é 982-14-89-43-81-DDD, esse é o nome do WhatsApp. Os bezerros muito bons, muito bons mesmo aqui, os dois bezerros. Os dois bezerros pretos bons danados. Vê que ele sai aqui. Olha. Qualidade quem tem é esse. Qualidade quem tem é esse. Bondade. Bondade mesmo, eles. Bezerro muito bom. O caba se interessar, só ligar aí que a gente tá pronto. Tanto eu troco isso no maior, que nem troco no mais pequeno. De todo jeito a gente troca. Só não troca nem moto, nem bicicleta, fazer que nem o deitado, nem carro. Mas nem gado, nós troca. E cavalo também não, né? Cavalo também não. Mas nem gado, nós troca na hora. Tanto mal que nem gudo. E só é aí. Fora esse gado aí, nós temos outro gado aí que nós fazemos uma postação ali. E vai dar tudo certo, que Deus quiser. E senta o dedo no like, graças a Deus. E quanto mais se inscrever no seu canal, nós vai trazendo coisa boa aqui no Pernambuco da gente. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Pense numa vaca com preço. Aqui é preço de torar. Preço de torar, Campos. Uma raquinha parida. Parida com bezerrinho no pé. Ainda... Eu comprei ela há semana. O cabelo estava tirando três litros aí. Agora eu não tirei nenhum, porque eu sortei ela. Maltratada. Pedindo dois e cem nela. Paridinha, viu? Bezerrinho lindo no pé. Pera aí, Erivan. Dois e cem. Dois e cem, dois e cem. E acompanha a cria. Acompanha a cria. Bezerrinho no pé. Segunda cria, olha. Coisinha linda. Filé mesmo. Só maltratada. Você pode ver que ela está cheia de carrapato. O gado que ele tem um tratozinho, ele não fica cheio de carrapato, né? O dono não cuida, né? E o cara lá não cuidava de jeito nenhum. Era maltratada mesmo. E a cria não é pequenininha não, gente. Não, a cria é graúda. Olha. Roda lá, rapaz. Por dois e cem. Por dois e cem. Dando um comerzinho a ela e o bezerrinho logo, logo o caba ganha ela de graça. Porque dois e cem logo, logo o bezerrinho dela. Limpinha de defeito, aos quatro biquinhos de peito saudável. Só falta matar o carrapato e dar de comer. Com medo dela é de fazer gosto. É porque não deu tempo nem eu dar de comer. Porque eu põe ele ontem, ontem. Olha a bola, olha. Só falta comida mesmo. Comida e matar os carrapatos, né? E dar um remedinho de verme e pronto. O pessoal está perguntando se tem ajeitado, derivado. Tem um ajeitadozinho ainda, né, Campos? Pouquinho, mas tem porque já é baratinha, né? Dois e cem. Ainda tem um churinho, né? Dois e cem. Ainda tem um churinho bem pouquinho, porque é baratinha demais. Acabou-se o mundo, né? É. Acabou-se o mundo. É barata demais. Porque assim, uma vaquinha dessa, se eu levar ela e dar um comerzinho, um remedinho, o preço já é outro também, né? Aí eu põe ele a matratada do menino, né? Do jeito que eu põe ele. Uma vaquinha conhecida, que foi de um vizinho meu. Aí eu já apanhei ela e já trouxe para a feira. Não deu nem tempo de cuidar dela. Mas se eu cuidar, já é outro preço também, né? Aqui não vai demorar a vinda não, viu? Não demora não. E quem quiser aproveite logo, porque pegando aí, meu filho, só tem a ganhar. Aqui é novo, uma maravilha. E pro dois e cem, né? Dois e cem. Um bezerrinho no pé. O cabra quiser molhar o cuscuzinho, dois ou três litros de leite toda de manhã. Tá entendendo? Mas é melhor do que uma cabra. É, é melhor, Maria. Coisa linda, né? E o contato? O DDD 87-988-6502-25. Quem quiser pode ligar que tem ajeitado, viu? Tá aí. Portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila de Cruzes de Panelas. A feira acontece todas as segundas. Gente, se inscreva no nosso canal, toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.